Que jogão aí, né cara? 5x4 ou 4x3, não lembro? 4x3 aí, a gente fez o golzinho no final lá que a gente precisava, né? A gente precisava ganhar a hora que precisou pra não ficar dependendo do resultado de outro jogo, né? E o último jogo aí da segunda fase, a gente fez o nosso dever, né? E jogando bem, né? Graças a Deus também. O legado aí tá correndo pra caramba. O futebol aqui, o amador aqui, tem bastante jogador bom aí, né? Outro nível, o pessoal se preparando aí. Isso aí é bom pra pessoal que tá de fora ver também. A gente fazer um jogo de alto nível aí. Obrigado, João. Até mais. Boa sorte pra o jogo aí. Que jogão aí, né cara? 5x4 ou 4x3, não lembro? 4x3 aí, a gente fez o golzinho no final lá que a gente precisava, né? A gente precisava ganhar a hora que precisou pra não ficar dependendo do resultado de outro jogo, né? E o último jogo aí da segunda fase, a gente fez o nosso dever, né? E jogando bem, né? Graças a Deus também. O legado aí tá correndo pra caramba. O futebol aqui, o amador aqui de um grande, tem bastante jogador bom aí, né? Outro nível, o pessoal se preparando aí. Isso aí é bom pra pessoal que tá de fora ver também, a gente fazer um jogo de alto nível aí. Obrigado, João. Até mais. Boa sorte pra o jogo aí.